Então, olha lá, já cadastrei a aula lá, tá vendo? Ele já apresenta ela aqui, então muito mais prático, muito mais rápido ali Aqui, ele tava mostrando muito que eu tinha colocado 46, em vez de apagar os 6, eu acabei colocando na pressa ali e não vi Aqui o Waterby ID vai ser ascendente, tá? Porque nós podemos ter duas aulas 1, eu esqueci disso Se você tiver dois motos, você pode ter duas aulas 1 ali, então ele pega a primeira mesmo Se você colocar aqui como ascendente, então beleza Na verdade, aqui não, eu acabei colocando errado, aqui é decrescente, que são os últimos 4 cursos É aqui embaixo que eu tenho que colocar um Orderby ID ascendente, pronto, que aí ele pega a aula 1 certinho Se tiver duas aulas 1, por ter dois modos básicos e avançados, ele pega a do primeiro Agora tá feito, então nós já inserimos aqui todas as informações que eu julgo necessário Pra nós podermos trabalhar E é isso, agora é replicar eles ali, né? Inclusive aqui, ó, como eu tinha feito na outra section, eu vou colocar nessa também Aqui em cima, vamos colocar um Margin Top, porque realmente ele ficou muito afastado Vamos ver se foi por conta não, o HR já tá acima, então não faz muita diferença A seção também tá, então é esse cabeçalho que eu tenho que recuar ele, ó Não, é a seção mesmo Ela aqui, ó Vamos colocar aqui O Margin Top Com menos, eu acho que era menos 20, mas eu vou olhar no modelo Mobile também Pra não ter nenhuma surpresa depois Então recuo ele um pouco mais Vamos ver aqui, ó Não, ainda dá pra recuar mais ainda Menos 40 Tá bom Ok, tá aí, ó O modelo Mobile Card vai ficar bem grande, né? Conforme vocês podem ver ali Então tá feito aqui, ó Dá pra visualizar as informações certinhas, né? Últimos lançamentos e tudo mais Talvez aqui eu consiga ainda diminuir um pouquinho mais Mas eu vou manter nessa estrutura mesmo Vou manter assim mesmo Porque o nome tá em destaque Daqui a pouco eu vou lançar uns cursos ali também Com foto e tudo mais Porque senão fica até meio difícil de ver Agora nós temos que fazer o pacote Tá? Os pacotes vão ser a mesma coisa aqui em cima Então a única coisa que vai mudar De fato são os cards E em vez de mostrar 6 Ele vai estar mostrando 4 Conforme nós fizemos no modelo também superior Aqui eu faço o seguinte Vamos pegar a seção Deixa eu ver aqui o jeito que vai ser mais rápido Isso aqui eu não vou mexer Acho que é a section mesmo Vamos pegar toda a section E substituir Pela seção que tá lá embaixo Eu tiro a abertura dela de antes Tiro a linha aqui, ó E colo tudo aqui Pronto Só que agora é o seguinte Não tem isso aqui, ó Porque a primeira aula A primeira aula Ela recebe O pacote ele também tinha uma outra condição específica dele, né Ou não A primeira aula A primeira aula Recebe Vídeo E eu acho que é só isso mesmo Porque aqui embaixo nós vamos colocar pacotes Pacotes Aqui Nós vamos colocar detalhes do pacote E o resto Acredito eu que seja isso mesmo E aqui ele não pode trazer os 6 últimos, né Tem que ser os 4 últimos pacotes Então tá aí, ó Últimos pacotes São esses aqui Que estão definidos aqui dentro Olha lá Alguns deles Esse ali na verdade primeiro tem vídeo Esse não tem Mas é claro que quando tiver no site Tem que ter o vídeo demonstrativo Tá E aí ele vai mostrar Mas se não tiver, ó Vai ser só o veja mais Que você vai conseguir visualizar aqui Não tem problema também não Não vai apresentar erro Não vai apresentar problema nenhum Aqui tá o valor promocional dele Então funcionando assim como funcionou Aqui acima Nos últimos lançamentos Então esse será o meu card Agora nas categorias aqui Se você quiser Se bem que a categoria não tem vídeo Então ela não precisa Ela eu vou manter esse card menor mesmo Conforme já estava aqui, ó Não vou alterar, tá Se você quiser modificar Tudo bem Pode modificar conforme a sua preferência e necessidade Mas eu acredito que em categorias Não tenha essa necessidade Então eu vou manter esse card menor Fica até como um exemplo aí Agora já em cursos Aqui sim, ó Nós vamos ter que modificar novamente